Uma possessão houve uma vez um homem chamado Richard, era um homem de negócios bem-sucedidos, mas estava sempre insatisfeito com sua vida. Ele estava sempre em busca de mais poder e riqueza, e acreditava que qualquer coisa era possível se ele estivesse disposto a pagar o preço. Um dia, ele ouviu falar de um velho livro de magia negra que poderia conceder seus desejos mais profundos. Ele gastou uma fortuna para encontrá-lo e trazê-lo para casa. Ele começou a estudá-lo e logo descobriu um ritual que poderia invocar um demônio para fazer sua vontade. Richard decidiu tentar o ritual, e logo depois de terminá-lo, ele começou a sentir uma presença estranha em sua casa. Ele começou a ter visões de um demônio, que lhe ofereceu poder e riqueza na troca de sua alma. Richard aceitou o acordo sem pensar duas vezes. Mas, logo ele começou a ter visões e ouvir vozes, e sua personalidade mudou drasticamente. Ele se tornou irritável e agressivo, e não conseguiu dormir à noite. Logo depois, Richard percebeu que o demônio não estava cumprindo sua parte do acordo. Ele começou a perder tudo o que tinha principalmente as pessoas que ele tanto amava. Ele estava sendo consumido pelo demônio que tinha invocado. Desesperado, Richard procurou a ajuda de um sacerdote, que disse que ele tinha sido possuído pelo demônio mais cruel e precisava de um exorcismo para ser libertado. Richard entendeu e com a ajuda do padre começou a rezar, começou a se contorcer e a gritar, ele falava em vozes estranhas e parecia estar lutando contra algo invisível. Eles conseguiram expulsar o demônio de sua vida, mas não antes que ele destruísse tudo que Richard tinha conquistado. Richard aprendeu a lição dura de que não se deve brincar com forças malignas, e que o preço de seus desejos é muito alto. Ele passou o resto de sua vida tentando se redimir, e alertando as pessoas sobre os perigos de lidar com demônios malignos. Bem-vindo ao canal Contos e Histórias, inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos vídeos, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você achou da história de hoje.